Música Vai pensar antes, e se pensar que o chuchu tá sozinho Vai pensar antes, e se pensar que o chuchu tá sozinho O Pelé, o Pelé, o Pelé, tem o Pelé Tá do ladinho, tá do ladinho Esse é o Pelé, o Rodrigo Santos, tá do ladinho O bote é pesadão, que só falta a roupa Para os patos de mil, que nós anda no bolso Para a roupa de grife, e nós anda na pista E as nossas mulheres, é só capa de revista Gato particular, vários carros importados Para a moto na garagem, e só né que está o bolado Essa é nossa condição, nossa firma é preparada Tropa do chocolate, tropa do chocolate Não rende pra ninguém Tropa do chocolate, tropa do chocolate Tropa do chocolate, não rende pra ninguém Fude nem tentar, tá perdendo a pampa Pede ajuda pros bop, porque ele não banca O bote na rola, que não tem seu pão Quer me dar buceta só porque eu tô de pistola Piscar xereca quando o chagão passa de melhota Quer me dar buceta só porque eu tô de pistola Piscar xereca quando o chagão passa de melhota E se pensar que o chuchu tá sozinho E se pensar que o chuchu tá sozinho O Pelé, o Pelé, o Pelé, o Pelé, o Pelé Tá do ladinho, tá do ladinho O Pelé, o Pelé, o Pelé Tá do ladinho, tá do ladinho O bote é pesadão, e só no Rodrigo Santos Vários patins de mil, e nós andar no bolso Vai a roupa de grife, e nós andar na vista E as nossas mulheres, é só capa de revista Gato particular, vários carros importados Para a moto na garagem, e só né que está o bolado Essa é nossa condição, nossa firma é preparada Tropa do chocolate, tropa do chocolate Não rende pra ninguém Tropa do chocolate, tropa do chocolate Tropa do chocolate, não rende pra ninguém Pude nem tentar, tá perdendo a pampa Pede ajuda pros bop, porque ele não banca O bote marola, geral tem seu pôr Quer me dar buceta só porque eu tô de pistola Piscar xereca quando o chagão passa de melhota Quer me dar buceta só porque eu tô de pistola Piscar xereca quando o chagão passa de melhota Quer me dar buceta só porque eu tô de pistola Piscar xereca quando o chagão passa de melhota Piscar xereca quando o chagão passa de melhota Esse aí é meu mano Rodrigo Santos, na moral Meu mano Rodrigo Santos, mete chumbo Tira da puta